O governador Rui Costa, agentes da área de segurança e autoridades dos poderes judiciário e legislativo se reuniram em Juazeiro O debate busca reduzir os índices de violência e articular ações de desenvolvimento social Ficou o nosso pedido aqui que essa reunião passe a acontecer todo mês, uma vez por mês A exemplo do que nós fazemos a nível do Estado As outras regiões já estão acontecendo E como resultado nós queremos escolher uma segurança pública melhor e menores indicadores de violência Nós estamos aqui para tentar melhorar a segurança pública e também melhorar o funcionamento de nossas instituições Depois da reunião, o governador entregou nove viaturas e uma moto para a polícia militar da região Além de ações ostensivas de segurança, o Pacto pela Vida tem foco em ações sociais, como ferramenta de combate à criminalidade Quando a gente olha o Pacto pela Vida pelo aspecto da ressocialização, da educação, da cultura, do lazer, do esporte Nós fazemos com que os jovens, entre 18 a 30 anos, possam ter uma perspectiva de vida